IKIGAI Ikigai é um termo da cultura japonesa que faz referência à razão de ser de cada indivíduo. Não há tradução exata em português ou em qualquer outro idioma para isso, mas a palavra tem relação com o equilíbrio e atribuição de propósito à vida. Algo que está escondido dentro de todos. Conhecendo o significado do tema e ansioso em compartilhar suas reflexões e experiências sobre como dedicar a vida a algo relevante, Sebastian Marshall escreveu o livro IKIGAI. Marshall não é um mentor oriental. Na verdade, é um empreendedor que costuma compartilhar suas ideias sobre história, política, artes, negócio, etc., por meio da escrita. Desde jovem, ele não se contentava com uma vida normal e, por isso, decidiu adquirir uma série de habilidades em diversas áreas do conhecimento. Isso de forma independente, fazendo cursos online e presencial sobre assuntos de interesse. Ao escrever a obra que inspirou esse microbook, ele mostra que todos podem alcançar grandes feitos na vida. Para isso, basta encontrar o IKIGAI que está dentro de si. Quer saber mais sobre a filosofia que motiva Marshall e milhares de pessoas pelo mundo? Continue a leitura aqui. A questão de um milhão de dólares Marshall passou uma quantidade considerável de tempo se perguntando o porquê de as pessoas não aproveitarem a maioria das oportunidades que aparecem bem na cara delas e fazem sonhos virarem realidade. Quando ele chegou a uma conclusão, chorou como não fazia há três anos. Para Marshall, as pessoas não correm atrás dos próprios sonhos porque não são compreendidas por todos. E não aceitando isso, elas deixam as vontades de lado. Afinal, o que vale um sonho incompreendido? Foi aí que o autor percebeu que não queria ser como os outros, que não queria dar a mesma importância à compreensão alheia e que se isso significasse ter uma vida normal, ele definitivamente não queria uma. OS QUESITOS DE COMPARAÇÃO Marshall costumava se comparar com as pessoas de sua idade se, geralmente, ficava bastante satisfeito com o resultado. Isso porque ele lia mais, trabalhava mais, produzia mais, viajava mais e ainda levava uma vida mais saudável. Até o dia que percebeu que não deveria comparar a si mesmo com homens da mesma faixa etária. Ele pensou que deveria se comparar àqueles que admirava, aos homens que considerava incríveis. Ao fazer isso, viu que não era excelente, mas que, na verdade, estava abaixo do esperado que, até então, havia percorrido um caminho que não explorava suas potencialidades ao máximo. E isso era ruim, pois ele realmente almejava fazer algo grandioso da própria vida. Por essa razão, ele mudou a rotina, passando muito a fim de encontrar soluções para os principais problemas que afetam a sociedade, ou seja, segurança, saúde, etc. Marshall aprendeu a direcionar o próprio foco para coisas que realmente eram importantes. A construção de um futuro Marshall sabia que não queria uma vida normal. Fora isso, sua única certeza era de que desejava fazer algo útil para si mesmo e para os outros. Entretanto, sem necessariamente saber o que era esse algo, começou a adquirir habilidades, recursos e experiências que provavelmente gerariam um alto orgulho no futuro. Ele sabia que ter dinheiro, aptidões e contatos seria algo relevante para a vida toda. E toda a bagagem que conseguiu reunir a partir dessa reflexão fez com que ele pudesse compartilhar algumas dicas para quem deseja alcançar o mesmo patamar e estilo de vida. As principais dicas de Marshall são Comece a estudar e desenvolva seu próprio sistema ético. Faça bons amigos, conselheiros e mentores que são pessoas fortes e decentes. Aprenda habilidades universalmente úteis. Consiga alguns títulos, graduações, cursos, etc. Aumente seu crédito no mercado, habilidade de levantar dinheiro, financiamento. Estude história para saber o que é possível. Estabeleça bons hábitos que levarão você pela vida. Torne-se saudável e em forma. Aprenda a como pensar. De acordo com o autor, o custo de seguir essas dicas é mínimo se comparado ao resultado. Além disso, a pessoa que o fizer se tornará mais alerta, desperta, forte e saudável. Em outras palavras, terá qualidade de vida. O que realmente importa? As pessoas precisam ter objetivos, saber onde querem chegar e quem desejam ser. Marshall, por exemplo, quer ser um grande estrategista e para ele, a melhor maneira de ser fiel ao cumprimento desse desejo é registrar quais ações são necessárias para chegar lá. Quando ele fala em registrar, quer dizer descobrir o que realmente importa para você e no que você pode se dedicar. Ao visualizar isso, ficará mais fácil de desenvolver uma estratégia a fim de alcançar o seu ideal. Os valores. Outro passo importante da iniciativa de mudança de vida sugerida por Marshall está na definição dos valores. Você precisa saber quais os preceitos que nortearam sua forma de trabalho. Ele cita o exemplo das relações profissionais e diz que, por experiência, é muito melhor confiar nas pessoas a partir de contratos assinados. Isso não deixa margem para desculpas, o que, consequentemente, mantém o bem-estar dessas relações. Ele ainda afirma que os próprios valores estão baseados nas experiências e resultados e, se no final, as expectativas forem falsas, ele as muda. É importante estar exposto às novas ideias e ter uma melhor compreensão sobre como funcionam de modo eficaz no mundo real. O significado de felicidade Felicidade é importante, mas será que é tão importante quanto ter significado na vida? Ser feliz contribui para o bom funcionamento do organismo e para a saúde. Mas, segundo Marshall, as pessoas não devem buscar a felicidade. Elas devem encará-la com o resultado das benfeitorias que fazem. Fazer coisas significativas valem muito mais do que uma procura incessante para ser feliz. A necessidade da disciplina Marshall acredita que pode fazer qualquer coisa, exceto as coisas que ainda não aprendeu como fazer. Para dominar a prática de algo que você ainda não tem, nada melhor que a disciplina. Claro que isso não se aplica a absolutamente tudo, pois às vezes nem toda disciplina do mundo pode ser o bastante para torná-lo um astro do basquete, por exemplo. Entretanto, na maioria das circunstâncias, força de vontade, trabalho duro e muita disciplina são importantes. Até porque sorte para Marshall não existe e tudo que acontece na vida das pessoas é inteiramente de responsabilidade delas. Por exemplo, você foi vítima de violência em um assalto? Poderia ter praticado artes marciais para se defender melhor? Alguém bateu em seu carro? Você deveria ter prestado mais atenção no trânsito. Seu banco suspendeu seu cartão de crédito no exterior? Isso quer dizer que você deveria ter mais de um cartão para usar em caso de emergência. Marshall acredita que somos resultados diretos do princípio de causa e efeito. Para ele, não há fatalidade e sim apenas a colheita daquilo que é plantado. O grande homem Ser um grande homem não é algo que encha os olhos de Marshall. Obviamente, ele se inspirou em grandes homens, pessoas que admirava para poder levar a vida do jeito que gostaria, um jeito que achasse relevante. Além disso, as pessoas sempre o consideram um grande homem. Todavia, para ele, isso não significa nada. O que importa de fato é se dedicar às grandes causas, o que o rendeu, em algumas ocasiões, infortúnios. Mas, o que é a vida sem eles? beber uma boa cerveja ou champanhe e assistir televisão? Quem não gosta disso, não é mesmo? Contudo, a vida é muito mais do que isso. É produzir, criar. O monitoramento. Você já se monitorou alguma vez na vida? Quer dizer, você já monitorou sua rotina, seus hábitos e detectou o que poderia aprimorar para melhorar a sua vida pessoal? Se não, quando o fizer, você certamente irá se surpreender. Crie uma lista e a responda semanalmente. Anote quantas vezes na semana você tomou vitaminas, fez exercícios, dormiu oito horas. Também questione-se sobre como vai sua dieta. Comeu muitos doces? As respostas nortearão o que você pode mudar no seu dia a dia, dando mais aproveitamento a cada item. Também inclua coisas que você gostaria de fazer com mais frequência. E isso não só em relação a você, mas a terceiros. Por exemplo, quantas vezes você ajudou alguém nessa semana? Esses são exemplos de itens que podem ser aplicados à sua vida pessoal, mas existem muitos outros, de diversas maneiras, que você pode direcionar ao seu trabalho. Se você tem um site profissional, verifique a quantidade de visitas que recebe, por exemplo. Além das listas, Marshall também utiliza ciclos para medir o desempenho diário no quesito profissional. E isso o ajuda a estabelecer prioridades. Eles funcionam da seguinte maneira. Ciclo da expansão de alvo, baseado em fazer coisas criativas ou empreendedoras. É algo que não acontece com tanta espontaneidade, por isso, você deve forçar a introdução deste hábito na sua rotina. Ciclo da manutenção de alvo. É hora de responder mensagens e e-mails, comparecer aos compromissos, entre outras coisas que exigem do intelectual. Ciclo do mundo. Fazer compras, ir a uma galeria de arte, visitar amigos, ir a um lugar legal. E isso também é importante, pois trabalhar o tempo todo não aumenta a sua produtividade. Marshall começa o dia com o ciclo da expansão, caso contrário, ele não é executado. Põe em prática as tarefas nas quais outras pessoas dependem dele para desenvolver com o ciclo de manutenção e finaliza o dia fazendo as coisas do ciclo do mundo. O importante de monitorar-se é medir e executar. Afinal, tudo o que é medido pode ser gerenciado com mais qualidade e facilidade. O tempo vazio. existe muito tempo livre no dia a dia e isso vale para qualquer pessoa, até aquela que é muito ocupada. Veja bem, há sempre um considerável tempo de espera no trânsito no qual ninguém está fazendo nada além de dirigir ou dormir no caso do passageiro ou escrevendo mensagens ou esperando em uma fila. Isso é mais que tempo livre, é um tempo morto. A ideia de Marshall é que as pessoas possam preencher esse tempo com coisas valiosas para que assim possam ter uma vida melhor. Ele garante que você ficará espantado com a quantidade de coisas que pode aprender preenchendo esse tempo inútil no seu dia. A sabotagem as pessoas reconhecem quando algo faz realmente bem a elas quando contribuem para o seu desenvolvimento. Aí elas começam a praticar tal coisa. Passam a aderir às listas, os ciclos, a leitura no tempo morto. E os fazem por uma quantidade considerável de tempo. Até que simplesmente começam a enrolar e deixam essas boas práticas de lado. Isso é muito comum na verdade, mesmo quando observam que a vida está melhorando com as novidades. Por isso, é ideal que você reconheça quando está prestes a falhar consigo mesmo e evite isso. Crie um sistema, uma metodologia que o ajude a cumprir com suas tarefas importantes do dia a dia relacionadas a você. Não se deixe de lado sob nenhuma hipótese. Fazer esse tipo de coisa é o mesmo que ter uma vida ordinariamente normal. Notas finais Compartilhando suas próprias histórias e experiências, Sebastian Marshall, autor do livro Ikigai, conta quais os caminhos que seguiu para se tornar quem sempre desejou ser, um grande estrategista, alguém preocupado em fazer algo importante, alguém que nunca quis ter uma vida normal. Para isso, ele não disponibiliza uma forma, apenas cita dicas que o fizeram chegar até onde chegou. Agora que você já conhece os princípios de Marshall, o que acha de se empenhar sobre alguns deles e começar uma nova jornada rumo ao sucesso.